Um homem de 51 anos foi morto no bairro Lagoa do Pau, em Jaguaraçu, no fim da tarde deste domingo. A vítima levou um tiro na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Um suspeito foi preso. Vou chamar a Gisele Ferreira para contar detalhes dessa ocorrência de Jaguaraçu. Bom dia para você, Gisele. A informação. Bom dia para você, Nico. Bom dia a todos que nos assistem. A vítima é o Ayrton Lopes Silva, de 51 anos, morto com um tiro no rosto. E logo em seguida, a polícia já ficou sabendo desta ocorrência e prendeu o suspeito rapidamente, um homem de 28 anos. Nico, a localidade é muito pequena e tudo indica que este homem não fez muito esforço para se esconder. Tanto que na ocorrência da polícia militar consta o seguinte, que depois do crime, ele foi a um bar, onde comentou com as pessoas que estavam ali que ele havia acabado de matar uma pessoa. A polícia rapidamente conseguiu localizá-lo, ele não reagiu à prisão, né? Inclusive disse aos militares que a motivação do crime que matou o Ayrton pelo seguinte, que houve uma confusão entre os dois em uma outra data e que o Ayrton teria dito para ele, para o suspeito de 28 anos, que gosta de crianças com características da filha dele, deste suspeito de 28 anos. A polícia apreendeu junto com este suspeito o carro que ele teria utilizado para sair do local, inclusive com manchas de sangue. O carro foi apreendido. Em relação à arma, o suspeito disse que usou um revólver calibre .38 e que depois do crime jogou esta arma no Rio. Nico, eu volto com você. Que tristeza, né, Gisele? Que tragédia, né, gente, para o Jaguaraçu, né? Aí a pessoa chega contando normal, né, que matou uma pessoa, né? É, ele explicou um motivo, né, importante, para a polícia saber a motivação, já tem autoria, mas nada justifica, né, gente? Nada justifica, né? Meu Deus do céu. É, tira a Gisele, daqui a pouco ela está de volta aqui. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço.